E aí, André, como é que tamo? Tem mais alguém? Tem mais um. Eu vou pegar aqui um que o pessoal mandou hoje, então. Pegam do grupo, é. Fechou, fechou. Ele que foi o mais requisitado de hoje. Hum, Daniel Mastral. Daniel Mastral. Ah, pode crer. É uma boa pedida, se você quiser. Essa alma, ele vem pela oitava reencarnação, numa vivência de um caráter também, de uma honestidade muito grande. O lado da espiritualidade foi onde ele se fechou no próprio mundo, aonde ele se reencontrou em busca e em verdade. Uma mediunidade regida de raízes, aonde veio literalmente dotada do avô paterno. Esse avô, que na prática não deu todos os cuidados como deveria, mas no caminho da espiritualidade, deixou uma herança muito grande, que é a honra, a fidelidade e o amor por tudo o que faz. Nesses últimos dois anos, infelizmente, vem sendo os anos tristonhos, anos de muito questionamento, anos de um vazio de alma, aonde por mais que faça, cuide, e esteja sempre diante de várias pessoas, acaba nunca podendo contar com a ajuda de ninguém. Regido de muitos amigos e, ao mesmo tempo, muito sozinho, ele se fecha no mundo de orações e de silêncio interno. Esses dois últimos anos, anos muito cansativo, anos de questionamento, até mesmo perante a própria espiritualidade, aonde, nesses dois últimos anos, ele começou a se debater muito, tentando entender o motivo também de tanta solidão. No mundo da espiritualidade, ele traz a força, a hierarquia e a meta de emanjar, que é onde a quem conduz, a quem dá e traz a ele uma força muito grande em relação ao lado superior da espiritualidade. Mas ele, no mundo físico, ele se fecha como ninguém, questionando passados, aonde na vida amorosa teve todas as decepções, cansaços, não vindo por culpa dele, mas sim, na vida amorosa, por doar demais, por fazer demais e acabar, muitas vezes, não recebendo nada em troca. Esse ano agora é um ano de questionamento e de uma grande faxina. Porém, a partir de 2022 a 2026, é onde esse espírito, ele, graças a Deus, entrará na melhor fase novamente, não só da carreira, como também, como humano, na vida afetiva, que é onde começa a trilhar os caminhos. A saúde, por mais que seja um grande médium, é necessário cuidar da saúde, pois se encontra bem debilitada e o iniciando uma depressão. No mundo da espiritualidade, ele esbanja, ele faz, ele acontece. Eu vejo muito assim, por mais que esteja precisando de colo, ele veste a máscara do poder e ajuda quem quer que seja no momento que for. Muito verdadeiro em tudo o que faz. No físico, pede um pouco de socorro, tanto na vida saúde, em relação à saúde, como também na vida amorosa. A vida amorosa, ele foi um mestre, porque mesmo sabendo das tentativas, dos obstáculos que ele ia enfrentar, ele sempre acreditou na mudança do outro, mas no amor, ele sempre teve as grandes decepções. E em relação à vida de família, amigos, ele foi um doador, mas as decepções maiores da vida dele foram com as pessoas que ele mais serviu. Então, hoje ele está, esse ano para ele entra como um ano de reciclagem. É um ano que está andando, devido ao plantio que ele já fez, mas com ele mesmo, entra uma tristeza de alma muito grande. É como se ele estivesse, assim, colocando tudo numa balança durante esses 20 anos, resolveu agora colocar tudo dentro de uma balança, e isso está trazendo algumas tristezas e desconfortos para a vida dele. Isso é bom? É, porque ele está fazendo uma faxina. Então, esse ano é o ano da faxina. O ano que vem, graças a Deus, logo a partir de maio, aí ele renasce com toda a força. Mas sempre foi um homem, assim, dinâmico, desde criança. Bem impressionante, né? É, assim... O Mastral, ele é um dos maiores sucessos do canal, e eu acho que do circuito de podcast no geral. Ele deve estar bravo com você, inclusive. Porque ele era o número um. Ele era o número um, você passou ele. Já é meu bebê. Que um fofo, coração, tamanho de um mundo. Ele é um querido, e eu acho que está no momento de voltar. A gente até conversou sobre ele hoje, acho que a gente podia chamá-lo de volta. Podia voltar, né? Para fazer alguma coisa. Mas, legal. Coração, tamanho de um mundo. E saúde um pouco irregular mesmo. Mas, assim, um espírito fantástico. Música Música Música